Tem outra pessoa ali na casa, eu vi uma pessoa passando lá na segunda porta Tiozinho da cachaça faz dois anos que ele participa aqui dos vídeos E ele conquistou vocês né mano, vocês, todos os vídeos que ele participa, vocês gostam Vocês deixam nos comentários, tiozinho da cachaça, tiozinho da cachaça, tiozinho da cachaça E assim ó, eu gosto também de gravar com ele, só que assim, tem coisas que não dá certo mano Tiozinho da cachaça agora ele tá em outra casa, ele tá trabalhando mano Ele tá trabalhando, tem que cuidar dos bichinhos né mano Essa casa aqui tá abandonada e eu acredito que não vai ser mais a mesma coisa, entendeu Tipo, eu não vou poder mais chegar como eu chegava aqui, tá ligado Porque aqui não tem dono né mano, daqui uns dias vai ser demolido E eu acredito que eu não vou conseguir mais gravar com o tiozinho da mesma forma como era antigamente Agora o tiozinho é um cara conhecido né mano, onde ele vai, é tiozinho da cachaça, tiozinho da cachaça Ele tira foto com o pessoal e eu tô muito feliz por ele ter ganhado esse espaço aqui no meu canal né mano E agradeço ele desde o começo, essa é a evolução do tiozinho, ele ganhou uma casa E eu espero de coração que 2019 o tiozinho consiga parar com o vício né mano Que é a cachaça, cigarro, vocês viram que a gente chegou ali, a primeira coisa que ele pede é cachaça e cigarro Ele já ficou brabo com nós de nós não ter trazido mano Se nós tivéssemos levado uma cachaça e um cigarro, era bem provável que ele ia gravar por nós na lanchinha Mas a gente entende né mano, tomara a Deus que o tiozinho saia dessa vida Tiozinho da cachaça vai tá sempre no meu coração e acredito que no coração de vocês também né mano Espero que vocês entendam essa nova fase do tiozinho, essa nova fase aqui do canal também E eu torço pro tiozinho mano, que Deus deu mais uma oportunidade pra ele Ultimamente galera, a gente tá vindo no tiozinho da cachaça, só que a gente não tá trazendo mais cachaça pra ele Aí o velho endoidou Quero ver como é que a gente vai comprar esse velho agora Eu sei que vocês que acompanham o canal né mano, tem um carinho muito enorme pro tiozinho Eu também e todos nós aqui temos né mano, tiozinho da cachaça Traz uma alegria o velho engraçado Então eu pensei comigo, vamos deixar o tiozinho de lado Não, jamais Vamos atrás do tiozinho de novo, vamos tentar conquistar o coração dele E agora eu quero ver como que não vai conquistar o coração dele E eu sei mano, um jeito, tem... Aqui ó Não mano, nossa Pra quem acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, tá sabendo que o tiozinho ganhou uma casa nova né mano Tá preparado? Tão preparado? Posso mostrar com o tiozinho em 3, 2, 1 Calma, continue aí Em 3, 2, 1 Puta merda, acho que entrei na casa errada Hoje vamos recrutar o tiozinho da cachaça E fazer uma fanpeste Isso galera, hoje vamos fazer uma fanpeste na casa do tiozinho da cachaça A gente veio agora de noite né mano Devido a gente não tá trazendo mais cachaça pro tiozinho O Jonathan até andou meio desanimado aí porque ele começou a querer não gravar mais né Jonathan É, eu tô tentando fazer que tudo a volta é normal O tiozinho da cachaça, ele não pode sair, ele não pode sair mano, a gente não pode deixar cara Já é da família né Ele é da família mano, então a gente vai hoje fazer uma coisa horrível Conquistar o coração do tiozinho Não é, não é, é uma coisa muito boa Vamos pro tiozinho Ah senhora, deixa eu mostrar Tiozinho da cachaça, ele só vai voltar aqui pro canal A gente vai fazer uma fanpeste É festa na lancha, é champanhe, cerveja, churrasco, mulheres Então eu espero que vocês entendam mano A gente vai levar a cachaça pro véio hoje pra fazer as pazes com ele Espero que vocês entendam mano Trazia há muito tempo atrás, mais de um tempo pra cá eu falei Não mano, não quero essa vida pro véio, eu quero aquele mundo de vida Então a gente vai aproveitar que vem essa cachaça e vamos ver se o tiozinho vai degustar Se ele vai gostar, lembrando que essa cachaça é uma das melhores Ela está há mais de cinquenta anos no barril de carvalho Cara, deve estar bem firme 50 anos? 50? 50 anos não Barril de carvalho? Mais mano Tá, pronto Agora são exatamente nove horas da noite A gente decidiu vir um pouquinho mais tarde né mano Pra pegar o tiozinho Chaparro Ah, comida mano, tô morrendo de fome Então como foi esse vídeo aí? Vamos deixar aqui galera, 30 mil likes Eu sei que mano, que vocês conseguem Deixa o tiozinho voltar pro canal Nossa mano Ô tiozinho, é o Jonathan É aquele retardado Ô tiozinho, vamos fazer isso tiozinho Para, vamos trocar uma ideia tiozinho Calma tiozinho, calma tiozinho Calma tiozinho Larga esse pau, pega o chapéu do senhor Ô tiozinho, desculpa tiozinho O que é difícil o senhor pegar pau pra dar em mim Vem cá pra conversar tiozinho Vem cá, o que que tá acontecendo tiozinho? Dois anos com nós Por que que o senhor quer sair do canal? Não quero Eu tô no lado de vocês, eu só me incomodo Me imponar agora A gente tem que respeitar também, tá melhor Agora o senhor tá com a casa nova né Estamos gravando, tem algum problema? Sem problema Por que tiozinho? Hoje eu não quero me fazer o truco Quando falar, tá falado Se eu te dizer que eu tenho um presente com o senhor Aí nós conversa Podemos entrar lá pela porta? Não, entrar pela janela, certo Eu já vi um tiozinho tão coiceiro Como a gente quer muito o senhor no nosso canal de volta Eu trouxe aqui Quatro tipos de cachaça diferentes O cara que mandou pra nós gosta muito do senhor O que que a gente vai fazer? A senhora aceita eu voltar pro nosso canal Não é um presente que eu queria dar pro senhor Mas infelizmente a senhora só quer Cigal e cachaça Essa cachaça aqui ó Ela é diferenciada Vou cabutear Não sei se ela vai ser forte Quem as pessoas tá acostumando a tomar Mas toma uma dose É qualidade esse vídeozinho Vê se é boa Agora dá uma dose pra cada um de nós Rota de 1 a 10 pra essa primeira degustação Oito Oito Hum, já, muito calma Senta aroma Senta aroma Agora Mais fraca do outro Mais fraca do outro Rota de 1 a 10 pra essa segunda degustação Nove Nove Nossa, ele é um pouquinho, ó Senti Senta aroma, tiozinho Não toma, meu filho Senta o aroma, ó Senta Senta Essa também Essa tá bem fraca, né? Primeiro só senta o aroma dela E vê se É pão, pás, pão Isso Dez, pás, pás Tudo dez Não recomendamos isso pra ninguém Mas como a gente ganhou, né? E soubemos que o tiozinho gosta Então a gente trouxe pra ele Ver se conseguimos luxar o E de volta, né? Então tiozinho voltou pro canal Nada melhor que nós fazer Uma Poupa Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, 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 tchau O que que fala pro tiozinho na cachaça? Uma mulher Ah, eu também acho, hein Eu também acho, galera Não, não uma mulher, uma companheira Uma companheira, é isso, tiozinho Uma companheira de luxo E quem sabe, né, mano 2019 o tiozinho não consiga isso, né? Tantas mulheres solteiras aí, tiozinho, né? Ah, não acho já tão te empresta Deu uma coisa, não sei bangar que nem eu Vamos ver qual que as ideias do velho Porque a última vez ali, né, mano O senhor meio que tocou nós, né? É, claro que o que eu tava hoje Tava ruim Ah, mas não dá nada, tiozinho A gente não leva pro coração jamais, né, tiozinho da cachaça Tava dois anos, né, que nós, tiozinho E o senhor não faz ideia o quanto de gente Que comenta no vídeozinho da cachaça, tiozinho da cachaça O senhor não faz ideia, mano Mais um dia, o que sabe, né? O senhor sabe, sabe quanto tem Instagram Sabe quanto, sabe quantos seguidor tem Instagram, tiozinho? 3 mil seguidores, tiozinho Eu sei, que não é qualquer um que consegue 3 mil seguidores, mano Tiozinho da cachaça Quantos likes esse vídeo merece? 50 mil dólares Então eu vou lançar um desafio, então, ó O primeiro fanfest na casa, tiozinho, foi feito O segundo fanfest vai ser onde? Na lancha! Ô, Jonathan, o que que nós vai ter que fazer pra convencer o velho aí na lancha com nós? Prazer, prazer, eu já sei o que dá pra trazer Uma namorada pro tiozinho da cachaça Depois que eu não saio O tiozinho dos cachorros já foi na lancha, gente Já fez uma fanfest com velho O pai dele também já aceitou Agora falta o senhor criar coragem Levamos o tiozinho pra meninagem Parece engraçadinho, tá muito engraçadinho Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, mano? Deixa muito like aí Eu vou saber se vocês estão gostando do vídeo Fomos bem recebidos hoje, né, na casa do tiozinho Claro, né, normal, né? A volta do tiozinho da cachaça Tô muito feliz com a casa nova dele E agora falta arrumar uma mulher pra ele, ó Mas isso é questão de tempo Tamo junto, galera? Mais uma vez, é nóis Tamo junto! Tiozinho da cachaça, amor finito e além Até o próximo vídeo! Tiozinho da cachaça, amor finito e além Tiozinho da cachaça, amor finito e além I don't want no downtime Put my team on They gon' shine and I shine We can take this